Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre o cartão, meu pague, voltou a onda de golpes novamente. É sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Gente, uma quantidade imensa de e-mails recebidos hoje no dia 16 de fevereiro onde as pessoas relatando golpes no Instagram do Pag. Basta você clicar lá, adicionar a conta do Pag no Instagram e vai, vai, começa então a chuva de mensagens dos bandidos tentando aplicar golpe nos clientes do Pag. Muitos não são clientes, fazem o teste de clicar no Instagram para ver e para começar então a enxurrada de mensagens, chamando, falando de limite e blá, 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 blá. Lembrando que o Instagram não é um meio oficial de comunicação com o seu usuário para falar de limites, cartões, investimentos e coisa parecida. Então, para falar com o Pag, a única forma de você poder falar com eles e saber se realmente é verdade é através do chat do aplicativo, onde você vai aguardar eles entrarem em contato com você, tá? E assim, tirar as dúvidas e pedir alguma coisa com eles através do chat. O Instagram não é o meio de comunicação para falar de limites, para bloquear cartão, para alterar limites. É golpe mesmo. Vamos ver algumas mensagens que eles estão usando o Instagram para aplicar golpes. Um dos nossos inscritos, membros do Black Card Luz, que é do grupo WhatsApp, ele mandou pelo nosso grupo e também vou mostrar para vocês por e-mail. Vamos ver pelo grupo o que aconteceu. Ele acessou então esse grupo do WhatsApp, escrito lá Pag, tá? E aí começou então uma tal de Gabriela.Support, tá? Com imagem do Pag. E começou então, olá, bom dia, tudo bem, tá? Será um prazer te atender. Como eu posso te ajudar, né? E aí vem a bomba, né? Olá, bom dia, cliente com cartão 535016XX. Mentira, porque ele não tem cartão de crédito. Então isso aqui é um padrão deles para aplicar os golpes, tá? Bem-vindo ao Pager. Agradecemos o contato, novo canal de atendimento mais rápido e seguro. Mentira, é golpe. WhatsApp 993281434. Golpe também. Dúvidas frequentes. Desbloqueio de cartão. Aumento de limite. Pagamento de faturas. Dificuldade de acesso ao aplicativo. Cancelar compra. Em que posso te ajudar. E aí, tá aí a rodinha, né? Olá, bom dia. Chamo o Ana. Em que posso te ajudar. E eles não param. E assim, eles vão continuando, chamando o nosso amigo Alisson para bater um papo. Isso no Instagram. Outro inscrito mandou para mim, o Lucas Cristiano. Oi, Leandro. O pessoal se passando pelo Pag. Anda tacando em massa no Instagram. Leandro, mas graças a você, já não ligo para que eles falam. E estão se passando pelo próprio Pag. Esses são alguns prints. Esses são só alguns dos prints. Sou o Lucas de São José do Rio Preto. Aquele abraço. Show, Lucas. Brigadão aí. Ana.suportemeupag. KKKK CPF existe. Só os números já basta. Mostro a região e faço altas. Trem. Trouxa. Não existe vacilão. Gerador. Existe. Olá, boa noite. Chamo Ana. Em que posso te ajudar. Gostaria de aumentar meu limite. Poderia informar seu CPF e dados de nascimento para localizar o cadastro? Estarei verificando a disponibilidade. CPF e nascimento. Nem é nosso cliente. Sou sim. Manda um print no app. Na timeline. App está com um pequeno problema devido ao grande demanda. Por este motivo, estamos vindo aqui e oferecendo aumento manual para os nossos clientes. No valor de 100 até 1.500. A mais para nossos clientes que mantém suas faturas em dia. Nós da Central do Pag ficamos imensamente felizes em ter você como nosso cliente. Vamos aumentar seu limite agora mesmo? Como faço para aumentar meu limite? Quero aumentar, mas o meu limite, né? E assim vai indo a conversa da bandidagem, né? Vocês observam que eles não param, tá? São tranqueira a todo vapor. Vocês viram que ser malandro virou profissão. Olhem bem a mensagem que eles estão postando no Instagram, tá? E atacando as pessoas que entram lá. Eu respondi tantos e-mails como este, informando que é golpe, sim. Alguns ainda tinham dúvida, né? Mas a sorte que todos os inscritos do canal que mandaram o e-mail para mim, na data de hoje, dia 16, eu consegui impedir que essas tranqueiras dessem o golpe, né? Porque, dali, meu irmão, se você colocar seu CPF, nascimento, eles vão te pedir o número do cartão, senha, eles bloqueiam o seu cadastro e você perde totalmente o acesso, tá? É assim que eles aplicam o golpe com o cartão Pag. Eu não estou falando, tá? Que o culpado é a empresa Pag, de jeito nenhum. Mas eles estão usando o nome da empresa do Pag para aplicar golpes, né? E como é muito bem feitinho o logo, as mensagens e tudo mais, as pessoas acabam acreditando. Por que que acabam acreditando? Porque é uma dificuldade imensa de falar com o Pag. Como existe uma dificuldade imensa de falar com vocês do Pag, acontecem essas fraudes, essas torturas, essas torturas com os clientes de vocês e inscritos do nosso canal também, né? Porque envolve todos os lados. Envolve os inscritos do canal, envolve nossos membros, envolve a empresa Pag, né? Então o que eu estou pedindo para vocês do Pag é que vocês não terá custo, né? Porque vocês ganham muito dinheiro com cartão de crédito, transação dos cartões de crédito, em colocar uma central com o telefone. Não custa nada para vocês melhorar o atendimento e a qualidade de vocês. Vocês não estão vendo que o concorrente de vocês, o Nubank, ele ganha disparadamente na qualidade de atendimento? Então, basta vocês colocarem uma central de telefone atendimento aí no 0800, que seja, que aí os clientes vão ligar para vocês, vocês vão ver a quantidade de demanda que vocês vão ter referente a esse cartão. Assim, vocês vão conseguir diminuir um pouco esse impacto que tem desses clientes de vocês, tirando para todos os lados, para querer falar com vocês, né? Eu sou como se fosse um funcionário de vocês para responder clientes de vocês, né? Mas eu faço isso porque eu gosto de fazer. Eu faço isso porque eu tenho prazer de ajudar as pessoas, tá? Então, podem continuar mandando que eu vou alertando se é golpe ou não. Eu faço esse trabalho até que o Pag coloque um 0800 para vocês aí, para vocês poderem falar diretamente com eles, tá certo? Então, tomem cuidado com o cartão Pag. Eu só uso esse cartão. Nem usar eu uso. Mas se eu usasse esse cartão, eu usaria desta forma, conforme vocês estão vendo. Eu tenho tarja preta na frente do cartão e tarja preta também atrás do cartão. Então, comigo não tem choromelos, né? Comigo aqui é assim. Cartão bom é cartão bloqueado, tá certo? Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo no quadro Segurança da Informação. Aqui no nosso canal, cartões de crédito, alta renda. Vamos para os abraços, então? Abraço de hoje vai para as cidades. O pessoal de Blumenau, um grande abraço para vocês. O pessoal de Brasília, ligados aqui no canal. O pessoal aí do Ceará, ligadinhos aqui no canal. O pessoal de Mortogaba, ligados aqui no canal. O pessoal de Coxim, aqui da UANA, Miranda, Jardim. Um grande abraço para todos vocês. O pessoal de Brodowski, Fernandópolis, Caçador, Cuiabá. Um grande abraço para todos vocês. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fique com Deus.